Hoje eu vi o jovem nerd E vi o idoso nerd Adulto nerd, jovem nerd, via adolescente nerd Criança nerd, bebê nerd, jovem nerd Vendo feto nerd E até cachorro nerd E vi o azagal Azagal com Sidney Magal E no quintal um pica-pau pescando um bacalhau E azagal dando mortal E o jovem, nerd, a voz, perde Lada, 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 nerd Tu é babaca, cara Meu nome é Lucas Cunha E esse é o jovem nerd Dá uma bitoca no meu nariz